Olá, seguidores da página São José News. Hoje nós estamos aqui novamente no auditório da Câmara Municipal para falar um pouquinho com o Gustavo sobre esse workshop que teve aqui na Câmara sobre calçadas acessíveis. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde. Como foi esses dois dias de workshop e qual a sua avaliação sobre a participação dos servidores? Como foi esses dois dias? Foram dois dias muito produtivos. No primeiro dia que foi ontem, nós fizemos a sensibilização, onde a gente se coloca no lugar de uma pessoa com deficiência para realmente sentir como é que as coisas estão nos detalhes da acessibilidade. E hoje, como uma parte teórica, nós tivemos uma presença muito representativa do poder público. As secretarias foram representadas pelos seus técnicos e até alguns secretários participaram. E a gente considera que os trabalhos estão indo muito bem. Acho que a gente vai, em pouco tempo, já ter o nosso manual de calçada, que esse é o objetivo, para que a gente tenha o manual de calçada do município. E estamos com uma expectativa alta sobre esse envolvimento dos técnicos da Prefeitura com o programa Calçada Acessível. E com essas pessoas que estavam aqui hoje, vai ser montado um grupo de trabalho. E como vai ser as reuniões desse grupo de trabalho? Vão ser mensais, semanais? Você vai estar sempre aqui? A gente vai juntar agora com as secretarias para fazer esse nosso grupo de trabalho, que a gente chama de GT, para a gente fazer as nossas reuniões, que podem ser semanais ou mensais, ou quinzenais. Na verdade, quem vai decidir isso vai ser o grupo, para que a gente possa estabelecer uma rotina de trabalho e uma demanda desse tempo da juntada das informações, para que as calçadas sejam pensadas com um carinho maior. Então, a gente espera que seja o mais breve possível, para que a gente possa já começar as reuniões para fazer o manual. E como você avalia a demanda da nossa cidade sobre calçadas? A gente tem uma demanda muito específica, porque é um município que tem muitas ruas inclinadas, e às vezes a caixa de rua não é tão larga assim, então a gente precisa realmente de um olhar muito apurado e muito específico para que a gente possa sugerir soluções para que esses ambientes sejam ambientes mais seguros, para as pessoas transitarem a pé. Então, agora a gente falou dois dias de acessibilidade, você pode passar um recado para a população sobre a acessibilidade, sobre as pessoas terem um olhar diferente, como a gente aprendeu aqui nesses dois dias sobre a acessibilidade, para a gente poder, já encerrando essa entrevista, você poder passar esse recado para as pessoas olharem com um olhar mais igualitário, podemos dizer assim. Perfeito, a empatia é uma palavra importantíssima dentro do ambiente da acessibilidade, dentro dessa temática acessível. Então, o meu recado é que as pessoas possam contribuir com essa nova padronização, porque é o espaço público, e esse espaço público é um direito de todos estarem transitando ali, o direito de ir e vir é garantido pela Constituição. Então, que as pessoas possam ter um olhar com mais complacência, um olhar mais inclusivo, levando em consideração que todo mundo precisa desse espaço, que é uma via pública, calçada é uma via pública, para que elas possam transitar com autonomia, com segurança, com conforto, que são os pilares da acessibilidade. E uma cidade mais acessível para todo mundo é uma cidade muito mais justa e muito mais democrática, onde todos conseguem ter as mesmas possibilidades e oportunidades que a cidade oferece. Então, é esse recado que a gente deixa, que as pessoas sempre têm um olhar muito mais carinhoso com acessibilidade, porque a calçada é a infraestrutura básica da mobilidade a pé. Então, sem essa mobilidade, as pessoas andam de forma muito perigosa, andando pelas ruas, fazendo travessias inadequadas. Então, com esse manual, a gente vai conseguir, acredito eu, resolver bastante dessas questões que impossibilitam as pessoas de terem qualidade na caminhabilidade das calçadas aqui. E a gente vê a importância também da união dos poderes. A gente vê aqui na Câmara Municipal, tivemos os secretários, tivemos as secretarias, o executivo, tivemos também o presidente da Câmara, tivemos os demais vereadores também participando. A importância dessa união também para andar mais rápido com esse programa, podemos dizer. Exato, essa união é importante porque ela facilita muito esse fluxo das informações e essa agilidade para que o nosso manual se concretize o mais breve possível, para que a gente possa colher os frutos dessa nova intervenção urbana. Então, é fantástico quando a gente encontra essa harmonia desses poderes, para que as coisas possam ser mais concretizadas, para que a população possa se beneficiar disso também. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, né? Agora um bom descanso para você, uma boa volta, né? E você seguida da nossa página, que nos acompanha, curte a nossa página no Facebook, compartilhe as nossas matérias, se inscreva no nosso canal do YouTube, aciona o sininho da notificação e no Instagram, arroba NewsSanJose, você fica por dentro também de tudo o que acontece na nossa cidade. Um grande abraço e fique com Deus.